Dizendo as coisas que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem O que está em você? O Espírito Santo se move em você Até o angemido de Deus que me fez Aleluia! De Deus que me fez Daí você pode entrar Recebendo o carinho Por causa de você Por isso levante e cante Ressalte ao Senhor Você tem o valor O Espírito Santo se move em você Aleluia! Você tem o valor O Espírito Santo se move em você